E olha só, a violência realmente não deu trégua, saímos em São José dos Pinhais e vamos agora para a região metropolitana de Curitiba também, só que agora no município de Piracuara, onde um suspeito armado acabou morrendo num tiroteio quando ele invadiu um bar para fugir da polícia militar. Esse confronto aconteceu depois que a polícia recebeu aí uma denúncia de que o homem estava atirando para o alto, bem no meio da vizinhança. Ficou louco, não é? Quando ele acabou percebendo aí a presença da viatura, ele saiu em alta velocidade, acabou descendo do carro e começou a disparar. Mas nesse caso também, não é? Levou a pior e morreu aí dentro desse estabelecimento. Vamos colocar, pode colocar no ar essa matéria também. É mais um que atira na polícia e acaba morto em confronto. Ao receber uma chamada de moradores da Vila Nova, em Piracuara, na região metropolitana da capital, onde um suspeito que estaria em um veículo, efetuava vários tiros pelo bairro. A polícia militar deu início a um patrulhamento pela região na tentativa de localizar o carro e também o atirador. Uma denúncia de disparos de armas de fogo no bairro Vila Nova, onde quatro indivíduos estariam dentro do veículo Logan e teriam se evadido do local. As equipes fizeram o patrulhamento, foi feita busca por esse veículo por toda a região. Momentos depois, uma viatura que fazia o patrulhamento pela rua Júri Danilenco localizou este carro, que estava em alta velocidade. Dentro dele, o suposto atirador. Foi feita uma tentativa de abordagem e o condutor parou o carro e invadiu um estabelecimento comercial de arma em punho. Ao ser tentado fazer abordagem, o motorista do veículo não obedeceu as ordens policiais, desceu do veículo, foi caminhando em direção ao comércio, que fica aqui na esquina. E na tentativa do policial se aproximar, o cidadão se virou com a arma na mão e fez o movimento que levantaria em direção ao policial. Esse, diante de uma iminente agressão à sua pessoa, ele revidou com disparos de arma de fogo. O cidadão foi chamado para atender o suspeito, mas na chegada dos socorristas ao local, foi constatado que o baleado já estava em óbito. Segundo apurado pela polícia, o homem tinha aproximadamente 35 anos e já constava com várias passagens pelo sistema prisional. Tem vários boletins de ocorrência contra ele, não foi apurado ainda quais os reais motivos das passagens que ele tem, mas é mais que 10, mais ou menos. É um pouquinho mais do que o normal que a gente encontra por aí. Você acabou ouvindo aí o Tenente Vaz falando sobre mais esse episódio.